Eu tentei ser publicitário, não consegui, e aí eu fazia faculdade de administração com especialização em marketing e acabei indo trabalhar num banco. E fiquei oito anos trabalhando no mercado financeiro. Eu percebi que talvez fosse melhor mudar pra gastronomia quando eu convidava meus clientes pra jantar em casa. E eles iam embora e na semana seguinte normalmente não me atendiam, né? Ficavam dando desculpa, não estavam, etc. E quando eu convidava eles sempre apareciam. Eu lembro particularmente de um cliente que eu nunca consegui fechar nada com ele e ele foi jantar duas vezes em casa. E hoje ele é um super cliente dos meus restaurantes. Então a partir do momento que eu encontrei essa essência, que eu encontrei algo pra oferecer pras pessoas e que elas queriam ouvir de mim, a coisa começou a dar certo. O próprio estado maior de felicidade, satisfação com a minha carreira e com onde eu tô podendo chegar na minha carreira, isso acaba levando a ganhar dinheiro, mas acaba sendo uma consequência e não um objetivo. Posso ter demorado um pouco pra encontrar, foi uma decisão mais tardia. Com 33 anos eu comecei a dar os primeiros passos na profissão. Com 35 resolvi me dedicar 100% a ela. Sem dúvida eu sou prova de que uma paixão pode virar um negócio e que esse inclusive é o melhor dos mundos. Quando você consegue trabalhar com algo que te dá tanto prazer, você não se sente trabalhando e você faz com vontade. E as pessoas percebem isso e acham que tudo funciona melhor. E aí Legenda Adriana Zanotto